Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sim, eu sou o Furipe E galera, um vídeo hoje muito, mas muito, mas Muito especial, sim, eu tive uma ideia Muito foda, ninguém teve Essa ideia no planeta Mentira Galera, é o seguinte Esse é um projeto muito legal que o Andes Tá só HD já faz no canal dele E eu achei muito massa trazer aqui Pra vocês, por conta de vocês terem pedido Pra eu trazer mais conteúdo de Pokémon Aqui pro canal também, então eu resolvi Fazer junto com o Andes o time Do Goku, imagina se o Goku Fosse um treinador Pokémon, qual Seria o time do Goku Mas não é assim, eu fui lá No canal dele, chupinhei o conteúdo E pronto, é Na realidade foi, né Até que se prove o contrário, né Mas eu não tô sozinho não, não Não estou sozinho, e aí com vocês Eu trouxe um amigo pra participar desse vídeo Que vai me ajudar a criar o time do Goku Olha aí Fala galera, estação HD de volta Aqui no canal do Furipe Acho que é estação HD de volta, né Qual foi a chance que eu apareci nesse canal? É a estação HD de volta, pô Faz um tempo que eu não apareço aqui Mas é a estação HD de volta, pô, né Não é a estação HD aqui no canal do Furipe Porque eu já apareci outras vezes Então estação HD de volta E hoje eu tô aqui pra nós fazermos o time do Goku O time do Goku de Pokémon Que é um quadro que o Furipe copiou lá do canal Falo mesmo, copiou, copião, exatamente Virei hater Sou hater, mamãe Furipe, é o seguinte Como você é um grande amigo meu E também como você está fazendo muito conteúdo de Dragon Ball Super E eu tô adorando o seu trabalho Eu vou deixar você fazer esse vídeo Vou até te ajudar Vou te ajudar a fazer um time top Um time top do Goku Cacaroto, sou um Goku aí sim papai Bom galera, então chega de falar E vamos começar a fazer o time do Goku Mas primeiro me siga nas redes sociais E participe dos comentários Para o seu comentário aparecer aqui Junto com o dessa galera linda, maravilhosa Que está aparecendo agora, exatamente E participando dos comentários A gente enriquece o conteúdo E fica cada vez mais junto todo mundo Ai que delícia, cara Exagerei Bom, agora sim, chega de falar E bora, vamos lá Montar o time de Cacaroto E Pokémon Será que ele ia ter um time da hora ou não? Vamos lá A minha lista começa com este Pokémon Porque este Pokémon tem a cara do Goku Parece que fizeram ele pensando Vamos fazer um Pokémon igualzinho Um Goku do Dragon Ball Z Eu tô falando do Infernape Esse macaco lindo, maravilhoso Do tipo fogo lutador Cara, é o seguinte Andy, o que tem a ver o Infernape com o Goku? Tudo Tudo, mano Porque o Goku foi inspirado No rei macaco Chamado Son Goku E o Infernape basicamente Foi inspirado pela mesma coisa Ou de repente vai que eles inspiraram no próprio Goku O Dragon Ball Pra fazer o Infernape Nunca se sabe Eu não tava lá Não sei Outra semelhança é esse fogo Que fica na cabeça desse Pokémon Que lembra muito os Super Saiyajins Sabe aquela cabeleira dos Super Saiyajins? Pois é, lembra um pouco Tá ligado? Aliás, falando em Saiyajin Você sabe quando o Saiyajin fica irritado Mano, sai da frente Que negócio vai ficar quente E velho Falando em quente Infernape Pois é, porque quando o Infernape fica irritado Meu amigo Ele vira o cão Na verdade ele não vira o cão Porque ele é um macaco, né gente? E seguindo a linha do antes O meu Pokémon escolhido para o time do Goku Vai ser Mega Charizard X Porque ele é um dragão E o que que tem a ver uma coisa com a outra? Não sei O Goku foi passeado num personagem Que já era do Akira Toriyama Que era o Dragon Boy Na realidade ele chamava Tanton Que era um menino pequenininho Que ele treinava artes marciais desde pequeno Só que ele tinha asas de dragão É muito maneiro E o outro motivo pelo qual eu coloquei o Charizard X Para representar o time do Goku É por conta do Instinto Superior Porque quando o Charizard Mega Evolui Para Mega Charizard X Ele fica com todo esse fogo azul em volta dele Emanando essa energia azul Ele fica cinza Fica absurdamente forte E fica com asas do Tanton também Então Esse daqui É o meu primeiro Pokémon do time do Goku Segundo Pokémon da minha lista É o Lucario Velho, esse Pokémon está aqui para representar o Kamehameha Porque olha lá velho O Lucario tem um ataque chamado Aura Sphere Olha só como é que ele executa este ataque Ele pega a sua mãozinha e faz exatamente este movimento Ele cria uma bola de energia e lança contra o inimigo Pois é papai Este é o Aura Sphere do Lucario Só que esta Aura Sphere É uma bola de energia Então parece mais o Hadouken Só que quando o Lucario Mega Evolui Quando ele fica Mega Lucario Aí mano Ele solta uma rajada de energia muito poderosa Que velho Parece muito Kamehameha Então velho Ele precisa estar na equipe do Goku Imagina os dois Imagina só os dois lá no Torneio do Poder Contra o Giro Os dois lá Com Kamehameha Assim Girei Só lamento papai Aí lança contra ele Cara Tudo destruído depois Este é o Mega Lucario E outro Pokémon que poderia sim fazer parte do time de Goku É Drampa galera Mas por que raios o Drampa Felipe? Porque eu acho que é o Pokémon de aparência Que chegou mais perto ali Não chegou tão perto Vai Mas se você olhar pra ele Dá pra lembrar um pouquinho do Sheilong Não dá pra lembrar um pouquinho do Sheilong? Não Dá sim E não é só por conta disso que eu escolhi o Drampa pro time do Goku Não É porque além dele ser um dragão muito poderoso Ele também tem aquelas Barbas brancas Em volta do corpo dele Que lembram nuvens galera E essas nuvens pra mim fazem total referência ao caminho da serpente Então olha só Nós temos um dragão Que faz referência pra uma serpente Tudo a ver Tá bom O caminho da serpente é o caminho que fica em cima do inferno lá Que liga o lugar do seu Imadaiô lá Onde ele liga Separa as almas E o planeta do Senhor Caiô Então ele fica em cima das nuvens comestivas e tudo mais Então é muito parecido com aquelas barbas brancas Que o Drampa tem ao redor do seu corpo Então ele faz referência ao Sheilong e ao caminho da serpente Olha só E por último eu separei um Pokémon que tem muito a ver com o Goku em relação à estética Porque força não tem muito a ver Mas estética lembra um pouco Que é o Alola Scentlash Scentlash Alola Scentlash Aí sim papai Quase que não sai desse negócio Este bichinho aqui tá ligado Lindo e maravilhoso Mano eu não sei você Mas quando eu vejo esse carinha Eu lembro do Super Saiyajin Blue Porque se você pegar o Alola Scentlash Você apagar ele Ficar só esses negócios de gelo E botar esse negócio na cabeça do Goku Pronto É o Super Saiyajin Blue E seguindo a linha de transformações do Saiyajin Você já falou do Super Saiyajin Deus E eu vou falar agora de Zatos O Pokémon lendário elétrico Absurdamente forte Com raios e tudo mais Com as suas pontas Nas suas asas e no seu corpo Muito pontiagudas né Aquelas pontas Lembram o Super Saiyajin 2 E quando ele voa por aí Ele vai liberando raios e trovões Quem pegou a referência Só quem é velho E assiste Castelo Ra-Tim-Bum Só Mas ninguém pegou essa referência Zatos está no time de Goku Representando o Super Saiyajin 2 E olha só Nós temos um timão aqui Nós temos o Super Saiyajin 2 O God E o Instinto Superior Ficou animal esse time E o seu time Como seria? Eu quero saber Deixa aí nos comentários E se você quiser ver Outro crossover desse daqui Que não precisa ser só de Dragon Ball Pode ser de Nanatsu no Taizai Ou Boku no Hero Deixa aí nos comentários Quais times você gostaria de ver Aqui nessa série Hoje Eu vou copiar a sua série Tá Mas beleza galera É isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa aí nos comentários Quais Pokémons Você acha que o Goku Poderia ter também Eu quero saber E Andy Beijo meu amigo Muito obrigado Por cooperar nesse vídeo aí Foi um plágio Muito bem pensado Você viu né Porque eu trouxe o cara aqui Pra plajear o próprio cara Eu tô muito ligeiro Tô liso igual um sabonete Mais duas galéias Foi o vídeo Se vocês tenham gostado E cara não esquece o like Aí no vídeo do Frippi Que o Frippi tá mandando muito bem No conteúdo de Dragon Ball De anime Trazendo tudo hoje em dia Aí sim Tá certo Tem que fazer tudo mesmo Tem que fazer o que a gente gosta O canal é meu O canal é meu Faça o que eu quero Tá certo Frippi Um grande beijo pra você Um grande abraço E velho Pra você que tá assistindo aí E quiser conhecer o meu canal O link vai tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Então é isso Beleza Falou Até mais E Pode rir Tchau 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 Tchau